Escola Municipal Heitor Beltrão Na última sexta-feira, uma equipe do RJTV 1ª edição da Rede Globo veio até a Escola Municipal Heitor Beltrão em Parada de Lucas e insinuou que as crianças da rede pública mal sabem escrever. O aluno faz esta redação e entrega para a professora. Estão vendo aqui? Casa com Z, feliz com S, essa letra aqui. A reportagem atingiu em cheio os coraçõezinhos de 340 alunos de 6 a 12 anos aqui da Escola Municipal Heitor Beltrão. Eles se sentiram humilhados, desvalorizados e, pelo jeito, não vão esquecer esse episódio tão cedo. Na sala de aula encontramos muita indignação. Todos querem mostrar o que sabem. Na lousa, eles repetem e repetem as três palavrinhas que fizeram muita gente chorar. Escola, casa e feliz. Baixão, o que está escrito? Escola Municipal Heitor Beltrão. Casa com o quê? Casa com S. Feliz? Com Z. As lições estão nos cadernos, nas redações sobre a escola. Minha escola é muito especial para mim e para todos que estudam aqui. Eu amo essa escola. Por mim, eu moraria nela. A escola passou por uma reforma nos últimos dois meses e ganhou banheiros novos, pintura, wi-fi e a quadra restaurada. Aqui também tem ar-condicionado, café da manhã, almoço e o lanche da tarde. O que as tias colocam na comida para ela ficar assim tão gostosa? Tempero e amor. E a gente tem um carinho muito grande com as crianças. Eu gostei que em um ano eles fizeram a reforma do banheiro das meninas e dos meninos. Ficou muito bonito. E botaram a cadeirinha na horta. O ar-condicionado. A minha primeira escola sempre foi aqui. Tudo que eu sei, eu aprendi aqui. É uma parte da minha família. Minha escola é maravilhosa. Eu amo essa escola. Mas a realidade é que algumas crianças ainda estão envergonhadas por terem sido expostas de maneira tão covarde. Não é justo. Eu gosto muito dessa escola. Isso foi errado com as crianças. A gente se achou muito desrespeitada. Eu fiquei triste porque minha escola não é daquele jeito. Vocês são uns covardes. As mães são testemunhas. Elas presenciaram tudo o que aconteceu naquele dia. E garantem. Foi uma grande farsa. A Suzana Naspolini pegou o piloto. Escreveu no caderno. Enquanto ela fazia a reunião de pauta dela lá com o pessoal do que ela ia fazer na reportagem. E eu questionei a respeito do bilhete porque eu achei aquilo um insulto muito grande. Chacoalhou o homem pra mim e disse. Eu não posso agradar todo mundo. Pegando um caderno, escrevendo de forma errada. Você já está preconceituando que o ensino público não é de boa qualidade. Ela está querendo falar o quê? Que a escola não ensina? Que a escola é o quê? Para quem não é nada? Eu estou aqui há quase 11 anos na direção dessa escola. E essa repórter não conhece a história dos meus alunos. E a gente tem ganhos incríveis. Mas isso não é bonito da Globo mostrar, né? A reportagem tentou denegrir o ensino público. Mas acabou ridicularizando quem mal sabe se defender. Não atingiu professora, nem eu que sou avó ou mãe. Atingiu criança. Não sei, me senti triste. Nosso caderno é cheio de garranches. A gente escreve tudo certinho. Que nota você merece? Dez. A gente tem muita coisa, muita lindeza pra mostrar. E a gente pode mostrar isso pra quem quiser vir aqui, ver e participar com a gente disso. Como esse caderno não é nosso, esse é o nosso!